Eu já sabia que você não me ia dar desilusão E esperei que eu ganhasse a honra do seu coração Eu não me enganei, eu não me enganei Quando te encontrei, algo me disse que eu podia esperar E eu confiei, porque eu sabia que esse amor ia ganhar Eu não me enganei, eu não me enganei E o tempo passou e finalmente você foi gostando, meu bem Não me enganou e realmente o meu coração foi querendo também Hoje sou feliz, porque eu sabia que esse amor ia ganhar Se você me quer, foi porque tudo fiz pra poder agradar Eu não me enganei, eu não me enganei E o tempo passou e finalmente você foi gostando, meu bem Não me enganou e realmente o meu coração foi querendo também Hoje sou feliz, eu sabia que esse amor ia ganhar Se você me quer, foi porque tudo fiz pra poder agradar Eu não me enganei, eu não me enganei Você não me encontrou de novo a chorar Quando você voltou, voltei a sonhar Oh, não vai embora, meu bem Não vai embora, meu bem Não vai embora, meu bem Teu bem te quer Se você não se for, eu juro, meu bem Eu não me enganei Dar-te todo o amor que tenho em mim Oh, não vai embora, meu bem Oh, não vai embora, meu bem Não vai embora, meu bem Não vai embora, meu bem Meu bem te quer Mas se você resolver ficar Pode crer uma mudança verá No puro amor que eu tenho a te dar Eu creio que você vai gostar Você não me encontrou de novo a chorar Quando você voltou, voltei a sonhar Quando você voltou, voltei a sonhar Oh, não vai embora, meu bem Não vai embora, meu bem Não vai embora, meu bem Teu bem te quer Mas se você resolver ficar Pode crer uma mudança verá No puro amor que eu tenho a te dar Eu creio que você vai gostar E você não se for, eu juro, meu bem Dar-te todo o amor que tenho em mim Oh, não vai embora, meu bem Não vai embora, meu bem Não vai embora, meu bem Teu bem te quer O teu bem te quer O teu bem te quer O teu bem te quer